Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é pra contar pra vocês o seguinte, saiu meu internato e qual cidade eu vou, será? Mas antes de contar pra vocês, quero falar que a gente tá aqui tomando um cafezinho, né amor? Nossa, por que que eu fiquei com a xícara chique? A xícara de bonito, da viagem de bonito, inclusive se você não assistiu a viagem de bonito, pode assistir. E a gente tá verdadeiros paraguaios aqui, né? Xipa. Xipa, pra quem não ganha a xipa aqui, ó, do Paraguai, ele é assim. Bom, o que que vai acontecer por aqui? Como vocês sabem, a gente mora aqui com a fronteira de Pedro Juan Cabaleiro. E o figurante. E a gente mora aqui na fronteira de Pedro Juan Cabaleiro, né? Ponta Poré, Pedro Juan Cabaleiro. E a nossa faculdade tem vários lugares no qual faz internato. Porém, nesse exato momento, só saiu duas cidades. Que é Casapá, que fica a quase 500 quilômetros daqui. E Pilates, que é quase 700 quilômetros. Então só tinha essas duas opções pra gente poder escolher ou esperar e ver o que ia acontecer, né? Ou seja, as duas opções que tinham, das três, pra ir fazer o internato, era estar longe nessa criatura, né? Porque 500 quilômetros, 700 quilômetros, e aí? Qual é a escolha? Ou esperar, né? E aí, a espera era o seguinte. Essas vagas de Casapá e de Pilates têm que ser preenchidas. E dentro de 15 a 30 dias, saem novas vagas. Essa é a previsão, pelo menos, né? E aí, a gente decidiu não esperar. Primeiro, a gente tinha decidido esperar, né, amor? No domingo. No domingo, a gente tinha decidido esperar. E aí, na segunda-feira, a Yanka, nossa vizinha aqui, pegou e falou que ia pra Casapá. E falou, não, vamos, não sei o que, me animou. E aí, a gente foi escolhendo Casapá, né? Só que daí, tinha um processo seletivo, assim, né? Porque a Yanka, como tava atrasada desde agosto, né? Em agosto, que seria pra ela poder fazer o internato. E com a pandemia, tudo atrasou. Então, ela vai começar agora, junto com o pessoal de agora, né? Com a minha turminha. Aí, eu peguei e escolhi lá a opção de Casapá, né? Tô rindo, porque eu tô muito nervosa. Tipo, ansiedade, parece que eu não consigo falar. É... Aí, eu peguei e escolhi a opção de Casapá. Porém, Pilar tinha 10 vagas e Casapá tinham 16 vagas. Pra 108 internos. Fora o pessoal que já tava... Já tinha essas vagas. Porque, na verdade, saiu 20 vagas pra Pilar. Então, 10 foram preenchidas com o pessoal que tava atrasado. E pra Casapá saiu 26 vagas. Não. Quantas vagas? 32? Sei lá, 30 é alguma coisa. Faz as contas aí. Eu sei que, acho que do pessoal antigo, tinha 18 vagas já garantidas. E do nosso pessoal de agora, sairia 16 vagas. Então, só teria, no total, 26 vagas pra 108 internos. E aí, a gente pensou um formulário, que era pra escolher entre Pilar, Casapá e outros. E, através da média, do promédio, as pessoas entrariam, né? Porém, teria essa coisa da escolha. E aí, a gente pegou e escolheu Casapá, né? Como eu contei pra vocês. E aí, eu entrei em Casapá. Passei pra Casapá, dessas 16 pessoas. Eu consegui entrar. E aí, é isso. Nossa, era a primeira verdadeira filha. É, aí lá, assim... Lá, gente, que eu acho que eu vou conhecer mesmo a cultura do Paraguai. Vou... Né? Mas fala aí, amor, sobre a situação. Tô já tá falando. Tô já tá chorando, já. É isso. É um processo. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não era isso que a gente queria. Mas é algumas alternativas que a gente teve no momento. Aí, era a escolha. Eu esperava. Até aparecer, mês que vem, um outro grupo aí pra internar em algum lugar. Ou já ia logo. Então, a gente sabia desde o início que era isso. Que ia desistir esses tipos de confrontos, né? Que a gente ia ter que... Que... Tem que adorar, né? Que poder ter essa possibilidade, né? É, realmente. Essas possibilidades. Então, é normal. É saber lidar com a situação. Eu acho que não... Não adianta se estressar ou se irritar e ir lá e fazer. Que boa. É, enquanto antes, executar o serviço, teoricamente, é melhor. Então, é sem dor de cabeça. Só se adaptar à situação e não ver como um bicho de sete cabeças. É, eu acho que a gente já meio que falou como que a gente vai lidar com a distância, assim, né? A gente sabe que não vai ser fácil. Mas a gente tá aqui com o objetivo que é poder formar na faculdade, né? Pra quanto antes formar, quanto antes a gente volta mais pra parte da nossa família. A gente tem a nossa vida, a nossa independência financeira. Que é muito importante pra um casal, né? Ter sua independência financeira. Então, esse é o nosso objetivo aqui. A gente sabe que vai ser difícil. Mas é difícil. É lógico que vai ser difícil. Tanto porque eu e ele aqui, nós somos os nossos alicerces, né? Nossa família aqui em Ponta Porã. Então, querendo ou não, isso vai dar uma balançada, né amor? Mas a gente tem, assim... A gente tem muita fé nos propósitos que Deus... No propósito que Deus tem pra nossa vida. No plano que Ele tem. A gente acha que vai ser muito bom esse tempo em relação, assim, à faculdade. A gente poder se dedicar mais à faculdade. Então, a gente tá com uma expectativa muito boa. Estamos animados. Que vai ser difícil. A gente sabe que vai ser difícil. Mas a gente confia nos planos que Deus tem pra nossa vida. E quando a gente sabe que Deus tá no controle de tudo, a calmaria vem, né? E o nosso coração acaba que fica mais calmo. Fica mais confiante. A gente sabe que a gente pode contar com Deus. Em todas as coisas. É que nem o que eu tava falando pra vocês. Da espera que a gente tava tendo, né? Da ansiedade, da espera que a gente tava tendo pra poder... Tá tudo bem, hein? Tá aguentando a torta. Ele olha pra mim e olha pra ela ainda. Que é da ansiedade, da espera que a gente tava pra poder sair do estado, né? Mas que a gente tinha certeza que... Que Deus sabia de todas as coisas. Inclusive, essa questão de... Que isso? Inclusive, essa questão do vídeo anterior que eu tava falando que a gente tava nessa espera, nessa ansiedade, nessa expectativa. Era porque a gente já sabia da possibilidade de poder morar longe, né amor? Então a gente já tava meio que nessa... Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer e tal? Mas é o que eu disse pra vocês. Eu confio nos planos que Deus tem pra nossa vida. E confio também nos planos que Deus tem pra vida de vocês. Mesmo que às vezes pareça ser um desafio. Eu tenho certeza que vai ser tanto o internato, vai ser um desafio. Quanto estar longe do meu marido, vai ser um desafio. É mais desafio pra mim, gente. Porque eu nunca morei sozinho, literalmente. O único momento que eu morei sozinho foi, teoricamente, com a minha mulher. Assim, sozinha, pode falar assim. É a família. Então, na verdade... Ela deu boa café. Acho que ela tem uma boca aqui, assim, ó. Ela toma assim, ó. Então, ela é assim. Eu, teoricamente... Até a minha vinda pra cá, eu sofri mais que ela, teoricamente. Porque a mãe dela tá aqui. Ela tem família em Dourados, Rio Brilhante, assim por diante. Eu não. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, tipo, de família próxima aqui que eu possa visitar e ter alguma companhia, entendeu? Então, agora, de novo, ela vai. Mas ela tem lá. Ela vai ficar, tipo, com umas amigas lá, aqui do prédio também. E vai estar se conversando. Eu, literalmente, meus amigos estão morando tudo fora. Só um que tá aqui. Um ou dois que estão aqui, na verdade, que estão aqui, que são casados. Tem família pra cá. Daí, eu tenho mais a convivência. Só que estão casados, né? Então, assim... É com o casal, né? E daí, tem esse problema. Aí, tem esse problema, né? Porque daí, você não consegue fazer aquela comunhão de amigo pra amigo. Porque, normalmente, tem que ir lá ver minha esposa. Tem que ficar com a minha esposa e assim por diante. Que é igual que comigo também, antigamente, tinha. Então, é isso. Então, eu tenho que, literalmente, me virar sozinho. Na verdade, eu vou entrar nos meus amigos casais, entrar com uma vela lá, ficar aqui, conversando e assim por diante. Mas, no final da semana, vai dar tudo certo, né? É. E, assim, a previsão era pro dia 10, sair alguma coisa, de começar lá, né? Mas, acabei de saber agora, tarde, que nem tem previsão, na verdade. Então, mais uma vez, a gente volta pro escuro. Só que, tipo assim, a casa tá uma loucura, porque eu já tô arrumando as coisas, né? E, certeza, que eles vão avisar tudo em cima da hora. Mas, agora, eu já posso falar sobre isso com vocês. E, pra vocês poderem entender melhor sobre o que era essa ansiedade que a gente tava tendo e tal. E é isso, né, amor? É isso aí. Então, é isso, gente. A gente vai conseguir juntos. Vocês vão acompanhar aí essa jornada à distância. E aprendendo muitas coisas também. E a gente vai se comunicando por aqui. Eu tô gravando pra vocês, inclusive, como tá fazendo esse processo aí da preparação, né? Tipo, pra mudança. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo muito, muito a vida de vocês. Obrigada, tá? Porque dividir essa jornada aí tá sendo muito Muito legal. Então, é isso. Tchau!